Quebra do Osso Skarma e Vivox E aí galera, tudo bom? Tudo certo O que é isso Skarma? O chamado acasalamento Dos Luís O chamado acasalamento dos Luís É o gritinho do Michael Jackson É o gritinho do Can't stop until I get enough Já achando que era o grito Da masculinidade Opa Bem galera, ressonância Com o nosso último Garocast Onde a gente fez uma volta Ao passado ali E nós conversamos então Eu, Pedro e o de menor a respeito das bizarrices Das nossas mesas e como que O RPG de 16 anos Igual a gente fala Como que ele acontecia Hoje a gente está fazendo então o Quebra do Osso especial Porque durante aí As nossas gravações sobre as tribos A gente foi sempre tratando então Com os personagens da assinatura Só que Às vezes pode dar a entender Que só a galera que está começando Só quem tem lá seus 16 anos Ou só nas mesas dos jogadores Muito em específico Que vão acontecer algumas bizarrices E isso está muito longe de ser verdade Porque A gente já Inclusive Nós falamos sobre o Samuel Wright No nosso Quebra do Osso anterior Então agora A gente resolveu expandir E a gente vai falar Sobre os personagens bizarros Da própria White Wolf Então as assinaturas bizarras Sejam eles Alguns dos quais Nós já falamos aqui Durante sei lá Albrecht, Evan, Conietto As Isaac E por aí vai A gente já mencionou eles Talvez a gente Revisite alguns E também Alguns outros personagens Que eles estão ali Espalhados na lore De Lobisome Apocalipse E que eles não são Digamos que eles não são O primor Da editora Quando Quando eles sentaram Para poder escrever aquilo ali Então Hoje nós temos Muitas participações Vamos fazer Vamos tentar fazer a coisa Um pouco assim Em bloco Porque senão O papo vai muito longe E isso é só um quebra do osso Então vamos lá Vivi Vou começar por ti Pode ser? O que foi que você trouxe Para a gente? Mais já? Mais já? Nessa primeira vez gravando Vai, vamos lá Vai, bora lá Qual foi a assinatura bizarra Que você trouxe para a gente? O que é que Te chamou mais a atenção aí? Você que se lembra Que você olha aí e fala Puta que pariu Sério mesmo o White Wolf? Ah, para a época e tudo mais Eu peguei um Garu brasileiro Carioca Que nasceu na favela Mas ele é lupino Que ele é posto 2 Mas tem um fetiche nível 5 Ele tem como A única coisa que ele tem de ritual É a dedicação do talismã Mas ele é o Teurge Ele é um andarilho do asfalto Porque acho que é a única coisa Que eles acertaram É sobre o Oscar E ele é um dos maiores hackers Da parte do Reja Cross da Amazon O nome inglês dele Calma aí, peraí O cara é um lupino, certo? Exato E ele é um dos maiores hackers da Amazon Do Reja Cross da Amazon Porque o Reja Cross da Amazon Ainda passa pelo Rio de Janeiro Porque afinal Brasil Só tem mato E Cristo Redentor É fato Desceu o Cristo Redentor Ali já tá no Rio Amazônia Já tem Praticamente Além de tudo O cara ainda consegue Do tipo Ser um hacker Com acesso a computadores Numa comunidade do Rio de Janeiro Na década de 90 O que é mais fantástico ainda Olha, ele tem computação sim Até hoje O Teurge de computação sim Tipo Se você acha Que o seu andarilho do asfalto Não tem obrigação De ter computação Você tá errado Porque esse cara Tem computação Acredito que o nome dele Que seria Wolf Tangent Ou seria um saída pela tangente Em português Um virada perigosa Alguma coisa assim Tem esse nome Por causa desse fetiche Absurdo dele Que é Tipo Ele consegue Virar o impulso elétrico Não espiritual Impulso elétrico Daquele que dá choque na tomada E quem tiver com ele também Ele viaja por Fios elétricos Que bosta Pera aí Aí o cara vira O Neo de Matrix Lá ele viaja Pelos Pelos cabos Da rede Em resumo é isso aí Ele viaja De transformador Em transformador Tipo O fetiche dele É aquele plug De recarregar bateria De fazer Chupeta em bateria Em um fio desencapado O que que vocês acham aí galera Que é mais tosco No personagem O Lupino Com computação 5 Que vê um hacker No Rio de Janeiro É o maior hacker Que vai de alguma maneira Influenciar ali O Regiacross Amazon Já tô imaginando o cara Hackeando ali A madeireira da Pentex E tal Pegando as plantas Ou qualquer coisa assim Ou o fetiche Tipo O que que é mais tosco Separar uma coisa da outra O que que é mais tosco É foda Porque eles conseguiram fazer Mecanicamente uma coisa ruim E conceitualmente Uma coisa ruim Normalmente Você erra em um lugar Eles erraram nos dois É absurdo isso Ah cara Vamos concordar Que é o fetiche Porque assim O conceito De um Lupino Hacker É muito escroto mesmo Mas só que O fato dele viajar Por fios de alta tensão É demais Ele leva quem estiver junto com ele Não é só ele Do tipo Sei lá Aqueles tênis No fio elétrico É o que? Estação? Pra ele saber Que ele passou a quilometragem? Sei lá Nós passamos por uma milha Do ponto de perigo Vamos para tal lugar Que bosta Isso ele aparece no Rough Tangent Ele aparece no Regiacross de Amazon Certo? Regiacross de Amazon Um pedaço que eles estão No Rio de Janeiro Ele não serve Pra nada na história A não ser Entregar o carne dele Pra fazer merda Só Só serve pra dar Com a língua nos dentes Qual é o posto dele mesmo? Ele é posto 2 Fica bêbado E ele tem compulsão Por falar Se tirar a parte do computador Ele é quase eu Esse fetiche é mais poderoso Do que alguns feitiços De mago Porra Só o fetiche dele É mais poderoso Que alguns garou Não tem nada De tipo Nada ferra ele No fetiche E o Dom Que é pra simular Essa merda Tem um monte de coisa Que pode dar errado O fetiche é absurdamente Melhor do que o Dom De nível 5 Cara Eu vou falar pra você Que tem um personagem Pior Nesse mesmo cenário Mas o que eu não gosto Muito É É um personagem Que ele é super Bairrista Saca Mais ou menos Nessa época aí Eu sou Todd Pivete Porra O Pivete Você tá falando Do meu personagem O Pivete era do caralho Nossa bicho Eu prefiro ter um garoto Que voo Que aquela porra Nada a ver O personagem É tão barrista Que parece que tá Jogando Forsaken É isso Carmo Já que a gente vai sair Então Do Rough Tangent A gente vai pegar Essa tangente aí Do sujeito Que Então pega Os fios E vai fazer Essa porra Dessa viagem Aparentemente Ele serve pra porra Nenhuma Qual foi o personagem Que você trouxe Não Eu queria falar mal Do livro Do personagem Inclusive Que saiu Recentemente Do Brasil e Fúria Que é O Vigador da Weaver Cara É um Nossa Muito mal gosto Cara Muito mal gosto É Não É uma cópia safada Dos estereótipos Dos anos 90 Entendeu Cara Tá metralhadora Tá um píceps Do meu Não Vim falar mal Da Zizaki Que é A expressão Do Chocas É a melhor O Chocas Com cara De arrependido Né O que que eu falei Que o Scar Não podia participar Eu queria Eu ainda pensei Eu falei assim Não A gente chama muita gente Mas cada um tem um bloco Acaba Cada um fala Tipo Pouco No total Vira muito E o Quebra do Osso Não fica tão longo Assim Aí tá aí Essa merda É rápido É rápido É rápido A Zizaki Ela tem um problema Muito sério Cara Que ela é um Enquanto a White Wolf Ainda era Ligeiramente À frente Do seu tempo Bem pouquinho No tratamento Que ele tinha Com certos Assuntos Que hoje Estão bem Em voga Que a gente Já tem Uma domina Melhor Fazer uma Mulher Que é grita Que ela é Basicamente louca E ela se veste De salomazô Para dar porrada Nos outros É De um mal Gosto Eu acho Que o personagem Tinha potencial Isso que me entristece Você poderia ter feito Algo muito foda Muito interessante Que é ser realmente Marcante Porque você podia ter feito Um boneco Foda pra caralho Com isso Você podia ter explorado Vários assuntos De muito da horas Com um personagem Ela basicamente É uma menina gostosa Com roupinha Sadomazô Embaixo cotado Nos outros garotos E tirando aquela Ilustração Horrível Dali em crinos Com roupinha Sadomazô Que eu Pra ver se eu lembro Eu tenho vontade de Forar nos dois olhos Ah, e isso é do Puta, acho que Keirn's Place of Power Acho que é da primeira edição Trouxe assim A vontade de enfiar Um dedo em cada lado Do cunho E rasgar no meio Quando não é Pra essa ilustração Porque assim A ilustração Eu acho Pelo menos A ilustração Do capa do livro Da Wyrm Que tem ela Com chicote E tal E etc Com o braço pra cima E tal Aquela ilustração Eu acho ela bem forte Mas tem ela mesmo Ela com chicote Enrolada Apontando pra frente Assim Chamando Invocando os caras Pra uma batalha E ela em crinos Com a roupa De Tem uma imagem dela Que ela aparece No lugar de um sutiã Ela tá usando Tipo um cinto Saca Que tá pra só Só uma mídia Nossa É muito lado Essa é do Esse é do Apocalipse Judgment Day Judgment The Year of Judgment Do final O foda É que se não fosse isso Se eu tivesse dado Uma roupinha um pouco melhor Essa ilustração Ia ser tão foda Saca? São pequenas coisas No caso Da Zizaki Que aí eu acho Que é uma questão Ela é muito Mais estética Do que Em uma ideia Mais conceitual Igual o caso Do problema Do personagem bizarro Apontado pela Vivox Pelo menos Do meu ponto de vista É que A Zizaki Ela não é a primeira Dançarina Da Espiral Negra Que é assim Existem outras Acho que Que ela Que tem inclusive Também No Carnes Place of Power Que tem A Zizaki Ela é uma guardiã Do Carnes Se eu não tô enganado Não sei se agora Se ela é a vigia Do Carnes Ela tá no posto 2 Posto 3 Tem pessoas Tem líderes Daquele mesmo Caernes Lá Do Great Mall Lá Na Colmeia E que Eles tem essa Mesma coisa Tem uma mulher E a mulher Ela tem uma indumentária Sadomaso Enfim É a mesma parada Saca? Tipo assim Nossa Tem uma mulher forte Na White Wolf Coloca ela em roupas Sadomasoquistas Ela vai sendo mal agora Eu acho que O visual Ele é um sintoma Do problema que eu tenho Porque é uma falha Em você Desenvolver um personagem Interessante mesmo Sabe? O visual remeter Ou então Ilustrar uma ideia Meio errada Será que isso não é parte Da vilania Do Dançamento da Espiral Negra? Eu não tô defendendo Essa ideia Eu só tô perguntando Mas é Cara Não tem nada de errado Você curte um Sadomaso Entendeu? Assim Se você é ressentido sexualmente Não Eu só tô perguntando Mas porque Nada contra Muito pelo contrário Cara Sei lá Não tem problema Também utilizar isso Como um aspecto De vilania Não Serve tanto pro bem Quanto pro mal Você coloca uma mulher Que tipo É Sadomaso Ela tem toda uma Identidade sexual Disso Porque obviamente A referência é essa Não dá pra negar E ela é vilã É muito tipo Aquela cagada Do tipo Olha lá A mulher louca Que fala gritando E ela É tão louca Que ela anda Mostrando o corpo Olha que vadia Ela é vilã Perfeito Não, mas Pera A gente tem que Colocar Mas aí Colocam ela Do tipo Ela não tolera Parceiros Do sexo masculino Porque ela é louca E mulher louca Eu não gosto de homem Tipo É muito tipo Tropo de Mulher maluca Doente Precisa de ajuda Na Zizaki A Zizaki é um Pumbo de tropo cagado É uma mulher Numa posição de poder Ela tem essa posição De poder Por questões Sexualizadas E Sendo muito Extremista Muito louca Muito fora da casinha Pra ter esse poder Sabe Ela não é Tipo Puta Ela é foda É tipo Mano Ela é bizarra Por isso que ela tá lá Mas tipo É aquela coisa Você não acha cagado Tipo É uma tribo vilã Beleza Tipo A tribo não precisa Ter toda uma cultura Machista e de estupro Pra ser uma tribo vilã E os dançarinos É muito sustentado nisso A prova é a Zizaki Tipo Não tem personagem masculino De dançarino Não tem macho dançarino Que tem essa imagem cagada Tem essa parada mesmo São poucos os dançarinos Que De fato Os dançarinos masculinos Que são proeminentes mesmo No lore Zizaki Rough Tangent André Vamos lá Eu sei que você tá armado Nos livros aí Não Eu tava em dúvida Tem muito personagem bosta Mas muito Difícil escolher um só Eu até pensei Vamos detonar um pouco A casa também Porque Os caras me criam O cara mais foda de todos É um bibliotecário É foda Mas não vou detonar a casa não Cara Quando você fala assim Imagina um programa infantil Que os personagens Que assim O elenco são crianças órfãs E elas Têm brincadeiras Imaginárias E super divertidas Com um dinossauro rosa O que você imagina Todo mundo tem uma visão Muito nítida disso Sim E o White Wolf Tem esse personagem E o dinossauro rosa É um fucking Mocolé O Barney O White Wolf Chama Branney Essa eles nem disfarçaram Nem tentaram Se salvar em direitos autorais Chama Branney Copia mas não faz igual É Tipo eles Inverteram o lugar do R E ele tem um programa De televisão Pela TV Omni Da Pentex Que ele é um Mocolé corrompido Que fica dentro da fantasia Inclusive tem A ilustração Dele De Na forma Arquide Ou Squid Sei lá Dentro da fantasia De dinossauro Tipo é um Metalinguístico De dinossauro É uma matriósca De dinossauro É Só um dinossauro É E aí a história É que ele é um Mocolé Réptil Sakuid Que chama Como é que ficou a tradução Sakuid E ele nasceu Numa fazenda Da Louisiana E aí ele queria muito poder Ele foi parar No reino das atrocidades Onde ele atrai Espíritos de crianças Para torturar loucamente Meu caro Lá Desce Também para o reino Das atrocidades A equipe de filmagem Que é formada Por dançarino Da espiral negra Que são responsáveis Por filmar E pelos roteiros E filmam o programa Que vai para a televisão Aberta Com as crianças felizes Que são almas De crianças Torturadas E Existe todo um rolê Que no alto escalão Da Pentex Tem as fitas Das torturas Que vendem Um negócio meio Tipo web Mas só o conceito Do Mocolé Barney É muito ruim Mas a ideia De um cara Que é Animador De festa infantil Ou mesmo Uma celebridade Da televisão infantil E que Por Por trás dos panos É um Puta De um Abusador Ou qualquer coisa do tipo De cinema Que faz uns filmes Proibidos Isso Sei lá É pesado Mas eu acho interessante Para um filme Desculpa Para um jogo Temado Temática mais tensa O pai É de ser um Mocolé roxo Vamos concordar Então Se fosse uma coisa Meio tipo It o palhaço Ou Bozo Pelo Sei lá Ele é um dinossauro roxo Que se Fantasia de dinossauro roxo Aquele serial killer É a versão Angélica Da Xuxa Não, mas Se fosse uma coisa Realmente Assim Dark Não é tipo Aquele serial killer John Wayne Gacy Que de palhaço Aí ia ser um Puta de um vilão Legal Nossa O Mocolé Que é referência No primeiro episódio De Hasbro Hotel Esse serial killer Dá um curso De cozinha Para crianças Mas Deixa eu perguntar Aqui O que é pior É o Mocolé roxo Dentro da fantasia De Mocolé Roxo Ou Um programa Infantil Com as almas Das crianças E sendo dirigido Por uma equipe Técnica toda De dançarina Da espiral negra Essa segunda parte Eu não acho tosca Não? Então imagina O cara puxa a câmera É, então O cara puxa a câmera Aí fala Cadê o Cabo Meia O cara Cabo Meia É o caralho Ele entra em frenas E sai na porrada Porque empadrou O outro errado Traz a vassoura Contra a regra Cadê a grua? Tem outros Mocolés Que aí faz É que aquele Mocolé Pescoçudo Brachiosauro Ele é a grua Aí ele leva Se toda a ideia É porque O programa de televisão Do mal Que tortura A alma das crianças No reino de atrocidades Fossem, sei lá Fomori Alguma coisa Isso que eu ia falar Mano, funciona É um vilão Tanto que No livro lá Fala que O programa foi aprovado Por um super executivo Da Pentex Que é o Benjamin Rushing Que é um cara Que é pedófilo Que tem toda uma história De Tipo Densa World of Darkness Assim Mas não Eles colocam o Mocolé Sendo filmado Por dançarinos da Espiral Negra Dentro de uma fantasia De dinossauro É, é isso que eu ia falar O lance de ser Mocolé e dançarino É que estraga A ideia em si Não é tão ruim Eu particularmente Acho a ideia péssima Eu acho que você tá Com a referência errada Na cabeça Eu acho que a ideia Era mais uma coisa Tipo Snuff Filme Sabe? E aí o rolê Dos Snuff Filme E é isso Tipo eles fingem Que é uma coisa E tá rolando outra Mas a montagem E os personagens São muito ruins Muito Dá pra fazer um negócio Muito tenso Muito dark Com várias críticas Morais E mesmo se você For colocar em mesa Se você Todo mundo respeitar Os gatilhos de todo mundo Ser um negócio Maduro Mas vai aparecer Um jacaré Dentro de uma roupa De Barney E a ilustração É isso A ilustração É um jacaré Dentro da roupa De Barney Aí não dá Mas quem seria O apresentador infantil Da WIRM No Brasil? Porra Teve o Bozo A Xuxa Tem pacto Com o Capeta O nariz dele Era vermelho De outras coisas Era diferente Naturalmente Um dos melhores professores Ele de fato Era foda Ele só era Porra louca Mas a Xuxa Tem pacto Com o Capeta Caraca Teve o vovó Mafalda E o papai papudo Papai papudo Eu acho que era pior Papai papudo Dá mais medo Gente Rapidão A galera Nós estamos falando Aqui E a galera Ninguém sabe Do que nós estamos falando Vocês estão ligados Não? O peso da idade O cara está citando Patati Patatá E a gente o Bozo A galera não sabe Eu achei que você estava falando Que não sabia O que era uma coleta Ah Papai papudo Cara Eu acho que A pessoa brasileira disso Seria a TV Colosso Aquela Priscila Enfim Acho eu No entanto Que seria A Praça é Nossa Porque aquela galera Que está lá Fazendo as piadas São almas penadas Estão presas Nas suas paixões E nos seus grilhões Destinadas a fazer As mesmas piadas Sempre com os mesmos bordões E pra finalizar Eu só digo Apolone Caralho Só os muito idosos Eu ia falar Eu ia falar sobre Uma presa de prata Galiard Que demora 5 horas Para citar o nome Mas Eu vou puxar Também uma coisa Próximo dos Mocolé Então É um personagem Que Ele tem uma história longa Ele Começa a história dele Lá no Canadá E ele tem Ele é apresentado Em dois livros Que ele aparece No livro dos Mocolé E num outro Que se chama Breathe Deeply Esse eu nunca vi Breathe Deeply É um novel Mas e o que que acontece Esse cara Se chama Peter Ward Ele é um andarido Do asfalto Ominídeo Obviamente Lá do Canadá Quer dizer Obviamente não A gente já viu Até um andarido Lupino Que andava na eletricidade Mas esse aqui Ele desafia também Na tosqueira Porque O que acontece Esse cara Ele é um dos primeiros A contrair A doença Da Da praga Do inverno Eu acho A praga da neve É uma praga Inicialmente Tem origem desconhecida Ninguém sabe O que que tá rolando Ao certo E É Ele mas uma outra pessoa Uma mulher eu acho Uma garota bem Infectados com esse negócio Tem uma taxa transmissiva Muito alta É Acho que ao mero toque Ele contamina outras pessoas Então ele vai Ele se voluntaria Buscar uma resposta Pra isso né E aí pra onde ele vai? Pro reduto De todos os personagens ruins Na Amazônia Ele vai pro Read Across the Amazon Buscar uma solução Pra isso Porque É Descobre-se Que essa Que essa doença Praga É causada por um Uma espécie De um agente lá Sintetizado pela Pentex De uma planta Amazônia Então ele vai lá Buscar Algum jeito De solucionar isso E aí ele entra Em contato com Outro personagem horroroso Que é Rochaine Um braço E também com Octena Jubat Ele Vai até o maior Lamassau Mocolé Tem então né Que era o Gras Takmi Enfim Ele tem umas Longas aventuras Na Amazônia Mas a pior parte De todas É que pra Solucionar Essa A questão da praga Ele chega em Ele entra em contato Com outro Mocolé Que Ensina ele Minésia Como se ele fosse Um Mocolé E não Um lobisomem E aí Já quebra totalmente Na mecânica O cara Ele entra Numa jornada De Minésia Vai até o passado Consegue Contatar O primeiro lobo Que vem E manda Dar uma ordem Pra que todos Os garoparem Com a guerra da fúria Que loucura E é isso aí Ele é o garoto Que consegue Acessar a Amnésia Agora O Peter Ward Ele é meio O personagem principal Desse Breathe Deeply O Breathe Deeply Até Ele é um Um Novel até Interessante Não precisava ser Tanto aqui Assim no No Brasil Porque ele traz Uns conceitos Muito Muito bizarros Assim e tal Mas ele é Ele é legal Essa coisa da praga E tal E etc E acho que A White Wolf Depois tentou Ressuscitar Isso daí Com a Com a praga Lá no Rage Across Rage Across Egypt Então Vira e mexe Eles tem umas coisas Do tipo Mas ele nos Mocolé Lá Ele lidando Com o Mocolé Puta que pariu Bem ruim mesmo Eu fico pensando Assim Por que não Por que um Mocolé A gente já falou Se fosse um Fomor Talvez ficasse melhor E nesse caso Aqui do Peter Ward Ao contrário Eu me pergunto Por que não Fazer logo Um Mocolé Desde o início O cara tem a doença A doença Poderia ser transmitida Vários Vários metamorfos E no início Ele não tem A capacidade minética Mas Hoje Ia até o Lamassal O maior Lamassal Do mundo Até então Ele consegue Acessar Uma memória Muito antiga Isso bastaria E a história Ficaria ótima Mas não O cara tem que ser Um andarilho do asfalto Cara Nesse caso A White Wolf Estava um pouco Longe ainda Dela Dela desenvolver Os Mocolés Direito Tipo Porque o Breathe Deeply Ele é Ele não tem Nem o selo De lobisomem O apocalipse Ele vinha E você ganhava Umas cartas Únicas De Rage Que era o que eles Estavam Mais vendendo Na época ainda Então é Bem antigo Mesmo É coisa de Da primeira Para a segunda edição Então o jogo Ele era muito Focado Nos Garou A coisa A coisa ainda Ia se espalhar Digo Estou falando isso Porque assim Eu entendo Por que ele é Um Garou E não Porque ele é Um Mocolé Porque o Mocolé Ainda não fazia Meio parte Do folclore Dos caras Do lore Dos caras Que tanto que a coisa Ia crescer Lá pra dentro Então é quase que Sei lá Editorialmente falando É ser uma idiotice Dos caras Fazerem um novel Inspirado Um Mocolé Que talvez fosse Um antagonista Algum dia Dentro do cenário Mas eu concordo Que ele não funciona Em grande parte Da história É aquela coisa Vou pegar um exemplo Aqui fora do Lobo No filme lá Homem de Aço O povo fala Que defendendo o filme Que o Superman Nunca poderia Ter feito outra coisa A não ser quebrar O pescoço do Zod Só que não Cara Isso daí é uma decisão Do escritor Se o escritor quiser Ele arranja uma solução E É tudo Tá tudo nas mãos dele É uma decisão mesmo E aí Eu acho que o cara Colocar O Andarido do Asfalto Tendo que Adquirir Minese Pra viajar Pro passado É uma solução Muito babaca Que contraria A regra Então o cara Tá Tudo bem Não pode colocar O Mocolé Como protagonista Porque não faz sentido Editorialmente Também não faz sentido Editorialmente Colocar um Andarido do Asfalto Que nem Poderia ter Vidas passadas Tendo Minese Não dá Nesse sentido De fato Mesmo Peter Ward Não tá caramba Eu sempre confundo ele Com o outro Com o outro Andarido do Asfalto Que aparece Lá nos Nova York Mas aí acho que é Roger Daly Ou alguma coisa assim Que é amigo do Albrecht Lá no Temer E olha só Sobre ele Ainda tem uma outra coisa Que eu acho interessante Ele não se contentou Ficar na Em uma região Tem vários personagens ruins Que é a Amazônia E foi também Para a Austrália Que é outro lugar Que é recheado De personagem bosta De fato Que é para onde Eu vou agora Então Com o próximo Personagem Bizarro Da Da White Wolf Antes Só queria lembrar Que eu percebi Aí a galera Fazendo as piadinhas Personagens E tal E etc Enfim Realmente tem que pagar Pau mesmo Para os meus personagens Porque é o que resta Os personagens Dos seus Morrem nas aventuras Os meus ficam Para contar a história Em resumo é isso Achei muito curioso Achei muito curioso O André Que tá lá E tal Dizendo as contas André O que você faz Eu sou palhaço Qual que é o personagem Você vai criticar O cara que é palhaço Do animador lá De criança também Tá com problema aí André O Pedro vai reclamar Do outro Que tem minésio O jogo que a gente joga Ele é doido Para o personagem dele Ter minésio Fica enchendo o saco Ao dinossauro Vai pra puta Que pariu Dito isso Agora Nós estamos lá Na Austrália então E aí eu vou falar Do dente de titânio Isso me causou Agora uma coisa Porque Enfim Andarilhos do asfalto Parece que é uma Uma constante Entre as tosquices Acho que talvez Isso tenha um pouco A ver com O O fato de que Talvez quando a White Wolf Estava escrevendo A tecnologia toda Estava Do jeito que ela A gente olha Para os andares do asfalto Da segunda edição Por exemplo Cara Ele está muito Para trás É tudo muito antigo Você olha São os caras São os caras do futuro Os caras da tecnologia E tal Tipo Eles não fazem Eles tem absolutamente Nenhum domínio Da tecnologia Que a gente usa hoje É completamente inútil Os dons que eles tem E o futuro Que eles tem na mão Aquele futuro Que tipo Cara Aquele futuro Dos anos 2000 Que a galera achava Que o carro ia voar Tá ligado Então tipo É muito descompassado E eu acho que Por causa disso Tem muita tosquice Quando se trata Dos andares do asfalto Em especial Em edições anteriores Mas aí então Dente de titânio É o meu escolhido Porque ele começa Como um garra vermelha Na Austrália E o nome dele Era Dentes sangrentos E ele vai Os garra vermelhos Eles fazem um ataque A um grupo de tecnomagos Na cidade de Perth E aí ele se fode Ele é capturado Por esses tecnomagos E eles fazem Uma série de De experimentos Com esse cara No caso então Com o garra vermelha O que Pedro Eu sei que Eu sei que Eu sei dos X-Men Eu não sei E aí a galera Eu acho que o André gosta Também A Vivi Eu não tenho tanta certeza Não sei como é Que vocês estão aí Mas A maior tosqueira De X-Men É o qual O que vocês acham Qual o momento Nossa cara Aí você pegou Que pergunta difícil Pra mim É irmã gêmea do Xavier Aquilo é uma bosta Eu não lembro Quem escreveu Pra mim é Todo arco De quando todo mundo Era clone Ninguém era de verdade E tipo Foda-se Na verdade era tudo clone Eu tenho duas opções aqui O Massacre Que é aquela mistura Do Xavier Com o Magneto Que é horroroso E também O Cable O Cable é Terrível Isso é curioso Que vocês juntam Mais ou menos A coisa Porque tem o Cable Que ele é fruto Da Madeleine Pryor Que é uma clone Da Jean Grey Praticamente Com quem o Cyclope Tem um filho E ele acaba Como Nathan Grey Ele vai desbloquear Uma porrada de poderes Lá com a clone Do Xavier Enfim A irmã gêmea Na verdade Do Xavier Lá e tal Então vocês estão Meio juntos Sem dúvida nenhuma Rob Liefeld Fazendo suas Atrocidades No cenário Dos mutantes Por que eu estou Trazendo isso? Porque o Cable Ele tem um vírus Tecno-orgânico Que vai tomar O corpo dele Bem Dentes sangrentos Após ser Após ele ser Vítima dos testes Dos tecnomagos Eles implantam nele Tipo Implantam chip Eles implantam Um mecanismo Vivo Uma entidade Mecânica No corpo dele E que essa entidade Vai tomando o corpo dele Ou seja Ele tem um vírus Tecno-orgânico De longe É a coisa que vai Cagar ele todo E ele passa Meses em agonia Com isso E ele acaba Se voltando Da prisão Dos tecnomagos À medida que O corpo dele Lentamente Ele ia ganhando Ele ia virando Meio uma Ele ia virando Cibernético Vai Basicamente Isso daí O Lobo Cable É o Lobo Cable Isso E aí O maluco Ele vai lá E Ele foge Ele volta Lá Para os Garros Vermelhos Os Garros Vermelhos Acham uma atrocidade Como não podia Como não podia ser Diferente Eles quase matam O cara Só que os dançarinos Acham ele Aí eles olham E falam Porra que legal Olha só O que esse cara faz aqui Aí eles mudam o nome dele Para Dentes de Titânio Porque pô Desse mesmo E o Dentes de Titânio Ele é agradecido A nova tribo dele Fala Porra que legal E aí ele vira Um andarilho do asfalto De fato Então tipo Era o Garros Vermelhos Ele vira um andarilho do asfalto Ele é fiel E temente As As ideias Do Do andarilho do asfalto E ele vai aprendendo A condição dele Ele vai Descobrindo Os efeitos Que essa criatura Tecnoorgânica Por assim dizer No corpo dele No corpo dele faz Ele chega A virar senhor De Perth Então ele tem Uma Ele tem um assento Dentro da Dentro da organização Dos andarilhos do asfalto No tosquíssimo Tosquíssimo Regiacross Austrália Beleza Acontece que Ele vai ficando Cada vez mais Emborado Ativamente falando Então ele sofre De circunspecção E vai parando De sentir Os seus sentimentos E ele quase nunca Entra em Fênese E os caras Começam a ficar Preocupados com ele Porque ele começa A ser uma ameaça A gaia Porque a máquina Tá de fato Tomando ele Em resumo é isso Nem os andarilhos Do asfalto mais Então eles começam A ficar de olho Caraca Como é que a coisa Vai acontecer e tal Mas eles ainda assim Eles não Eles não reconhecem O erro deles Eles meio que Escondem o dente De titânio Tem vários outros caras Que querem caçar O dente de titânio E ele Enfim Em resumo é isso É um garro vermelho Tomado por um vírus Tecnoorgânico Que é aceito Por um dos andarilhos Do asfalto E é roubado Para um cacete Porque sim Em muito resumo é isso Só consigo imaginar Um Krinos Com a roupinha do Cable E isso tá muito Me traumatizando E aí vocês acham O que é jogar De garrom inívio Eu acho ruim O Lord Incentiva a coisa Pior né É que é pra mostrar Não faz isso Pois é Mas é mesmo Claro que não Eles achavam Que era massa Na época que escreveram Cara eu acho que Se o plot fosse Todo tipo Ah Algum cara É torturado Pelos tecnomagos E É tomado Pela Weaver Ou pela máquina Tipo Também pode funcionar Um plot Mas ele pega Um garra vermelha Aí o cara passa a vida Sendo torturado Por coisas da Weaver E aí agradece Aos andarilhos Depois Tipo ele devia ter Pegado mais ódio E tá Sei lá Tem o drama De ele lutando Contra o que Quer tomar ele E destruir a máquina Sei lá Com ideias boas Mal apresentadas Tipo Podia pegar qualquer um Pra sofrer essas experiências Pois é Porque eu também Entendo o garra vermelha Se voltando contra Tipo se Against the Machine Ou qualquer porra Assim do tipo Acho que faz Faz sentido Nesse caso Tipo tosco Mas ainda assim Você faz Ainda assim Faz sentido Ó Eu acho o seguinte Eu odeio a ideia De um tecnovico Acho ridículo É Sei lá É uma ficção científica Que não Não é mais contemporânea Não me agrada não Mas por exemplo Se o lobo Tivesse sofrido Vários experimentos E tivesse recebido Soro E talvez chips E melhoramento De seus sentidos E tal E essas Transformações Fizessem ele Ficando embotado Eu achar A ideia até Mais elegante Quer dizer Que eu ia gostar não Eu acho que Eu ia aceitar ela melhor Mas porra Ele virar um robozão Não dá não gente O tecnovírus Não é muito Que se acreditava Na época Que se esperava Da ciência Tipo a gente Cai de novo Na limitação Do carro voador E que ia pegar Pode até ser legal Mas só que Já é lobisomem Já é um jogo Que põe umas misturas E umas Uns hibridismos Muito loucos E aí Quando você coloca Hibridismo Em cima de hibridismo Fica difícil Acho que é por isso Que por exemplo Lobo com asa É tão difícil De aceitar Porque É bizarro É muito bizarro Uma coisa em cima Da outra E aí E aí um lobo Um lobisomem Que ainda É um Porra Eu acho Eu acho que você tem Você tem razão Vivi Nesse ponto aí Que tipo Era o que os caras Estavam achando Que como a coisa Ia chegar Eles ainda não tinham Desenvolvido Muito Eu vejo O Dente de Titânio Como assim Aquela primeira ideia Aquele fragmento De ideia Que os caras Retornaram nele Pra escrever os drones Depois Lá no livro Da Weaver Que vai ser Final da segunda Quase começo Da terceira edição Cara Porque se você For pegar o T-1000 Por exemplo Você pega a época De filme Você pega o T-1000 Ele já pega um conceito De Ele pega um conceito De metal líquido Quando você vai Pra Terminatrix Ela vira Nanorobôs Inteligentes Independentes É meio que O assunto Que eles compreendiam Tipo A gente cai Na ideia Cagada Por falta de tecnologia Pra explicar melhor Na época Se for hoje Com nanorobôs Os caras Enfimam nanotecnologia No cara E isso vai Queimando Terminação neural Dele E cada vez mais Repetindo e montando Sei lá Robôs proteicos Dentro do corpo dele Hoje Eu gosto mais Dessa ideia também Um bagulho louco desse O lance do Ciborgue robô Poxa É muito difícil De aceitar Parece muito carnavalesco Pra mim O meu problema Com o dente de titânio Não é tanto A fórmula Vou dizer assim Porque eu entendo Que aqui Era a explicação Que os caras podiam dar E aí se ele fosse Reescrito hoje Ele ia ser Reescrito dessa maneira Tal qual o homem aranha Antes sofria radiação E aí ele ficou Com os poderes Hoje uma aranha Geneticamente modificada Mordeu ele E quando eu falo Hoje é tipo Muitos anos atrás Eu já nem sei Qual que é o tipo De aranha Que mordeu ele Hoje em dia Mas enfim Deu pra entender Que você vai Acompanhando aquilo ali De uma maneira ou de outra Ainda assim A ideia me desagrada Com tudo Ah inseriram um nanorobô No lugar vermelho Ele foi ficando robótico E aí agora Os andarilhos Abraçaram ele E virou um andarilho do asfalto Continuo sem gostar da ideia Continuo achando bizarro Pra mim é o cara Que fez um lugar vermelho E ele fala assim Ei Eu posso comprar Cinco pontos de computador Aí o cara fala que não Aí ele abre o livro Do rei da cross Amazon E ele fala E esse cara do Rio de Janeiro aqui Prova Cara Tipo assim Se a gente vive Com contatos quatro Rede de hacker O indigo com olho biônico Que era hominídeo Porra Zoar o garra vermelho É muito mais fácil Eu acho que o grande problema É isso É um garra vermelho Que se alia aos andarilhos Porque torturaram ele Com a Weaver É Ainda tem essa porra Que ódio Não importa É síndrome de Estocolmo Ele já odiava a Weaver E os humanos E esses magos eram Entre astas humanos E E aí Eles torturam ele E ele fala Puta Olha Então deixa eu me aliar A essa galera Que trabalha com eles E que pensa parecido com eles Tipo não Só ia aumentar Tipo ele tem fúria Lobisomem Ia aumentar Ia piorar É Eu não tenho certeza agora Posso estar mencionando O livro errado Mas eu lembro que Tem um garra vermelho Em algum livro Que ele tem síndrome de Estocolmo No sentido de que Ele foi capturado Viveu em cativeiro Virou zelador Dizalógico Cara Se tivesse virado zelador Ia ser engraçado demais Esse é tipo um filme Do Ben Stiller Mas Mas tipo assim A ideia da síndrome de Estocolmo Dá pra fazer Não precisava ser um cara Que depois de ser torturado E transformado Vai se aliar aos andarilhos A sua tribo Ideologicamente oposta Bem Então com alguns dos Dos vários Personagens bizarros Que a White Wolf Vai ter aí Ao longo do seu catálogo A gente vai ficando Por aqui Então Trouxemos Algumas das opções Que vocês podem Ou vetar Na sua mesa Ou ainda Inspirar os seus jogadores Fala assim Olha cara Por que não Escuta isso aqui Faz algo parecido Enfim E aí Você Sobre sua própria conta E risco Beleza? E escreve aí pra gente também Qual outro personagem Bizarro Da White Wolf Nós deixamos de fora Porque são muitos Enfim Tem o Gol Gol Pra começar aqui Que deve ser Talvez um dos mais famosos Personagens bizarros Da White Wolf Mas então É isso daí Manda o personagem Que nós esquecemos aí O nosso e-mail André Pedro Scarma E Vivox Valeu a participação aí galera E obviamente também Todos vocês que estão Nos acompanhando até agora Não esqueça também De colar no Discord Com a gente cara Onde a gente grava Os podcasts E além de ter Bastante discussão Bem produtiva Sobre o cenário Mesas Dentre outras Várias coisinhas Bem legais Que você pode ter acesso Valeu gente Obrigado Até a próxima E até a próxima pessoal Então ficamos por aqui Um vídeo de despedido Pra todo mundo Tchau